Fala pessoal, beleza? Na sexta-feira a gente falou sobre um assunto muito interessante que são as funções sum, any, né, que as duas têm o mesmo comportamento, ou all. Isso depois de algum operador tipo maior, maior ou igual, né? Então a gente tem a possibilidade de usar esses operadores. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada no vídeo da sexta-feira, que foi dia 28. Então se você não viu esse vídeo, dá uma olhada nele, porque ele é essencial para você poder entender esse vídeo de hoje. Mas hoje a gente vai atender uma dúvida em cima desse vídeo de sexta-feira que surgiu, que eu achei extremamente interessante. Foi a dúvida do André. Ele falou assim, tá, beleza, você apresentou para a gente algumas formas diferentes de se fazer, por exemplo, max usando um desses operadores, all, any ou sum. Só que qual deles é o melhor? Qual que é o mais performático, considerando que uma tabela vai ter, sei lá, 200 mil registros? Como que vai ser isso? Se ele vai responder rápido, se não vai? Então é isso que a gente vai abordar aqui hoje. Então dá uma olhada aqui na tela. Olha só, eu deixei o select pronto aqui, então eu vou explicar ele aqui para você, basicamente, tá? Eu coloquei o primeiro campo aqui usando o max, tá? Então eu coloquei o nome do campo com o max. E aí vai ser, compara o tamanho do tênis do João, do Joãozinho, né? Se ele é maior do que o maior tamanho de calçados que tem dentro da tabela calçado, tá? Resumindo, eu tenho a tabela calçado que tem lá todos os tamanhos, e o Joãozinho quer saber se o tênis dele é maior do que todos, tá? Então eu fiz três exemplos. Se ele é maior do que todos, usando o max, se ele é maior do que todos, usando o all, e se ele é maior do que qualquer um dos calçados que tem dentro dessa tabela, dessa loja, tá? Então, a ideia é o seguinte, é saber qual desses aqui é o mais performático. E hoje a gente vai testar cada um na prática para saber qual é o comportamento de cada um. Lembrando que o n e o sum, aqui pode ser n ou pode ser sum, tá? Dá o mesmo resultado. Mas eu vou usar o n só porque tem três letrinhas e o all tem três letrinhas, então fica combinando, beleza? E o tamanho fica igual, fica proporcional, fica padrão, fica mais agradável aos olhos. Só por isso. Então tá. Aí, beleza. Então vamos rodar um por um aqui para a gente ver qual que é a diferença. Eu vou comentar todo esse resto aqui e vou rodar somente com o max. Vou dar um F9 e vou colocar um tamanho de tênis igual a 35, tá? Ele é maior do que todos? Ele deu que não, tá? E o que ele leu para poder chegar nessa conclusão? Vou vir aqui na performance e aí a gente vê que ele leu todos os registros da tabela calçada. Se a gente abrir lá a tabela calçada, deixa eu abrir aqui e ver nos dados, a gente vê que tem cinco registros. Então ele teve que ler todos os cinco para saber se aquele valor é maior do que todos os tamanhos que tem dentro da tabela, tá? Beleza. Então com o max a gente sabe que ele leu todos. Eu vou comentar aqui o max agora e vou deixar aberto somente, sem comentário, né? Somente com alvo, tá? E aí o resto fica comentado. Nessa situação aqui, ele vai observar se esse tamanho aqui é maior do que todos os registros dessa lista aqui, tá? Essa lista aqui tem que retornar pelo menos um registro para que ele possa retornar um valor coerente, tá? Mais detalhes sobre essa função fica no vídeo de sexta-feira. Vou dar um F9 aqui, mesmo tamanho. Ele retornou aqui não também, o mesmo resultado. E aí vamos ver a performance. Aqui ele leu dois registros. Agora, por que ele leu dois registros nessa tabela? Lembrando, tá vermelho, não tá indexado. Então, por que ele leu dois registros e não leu todos os registros? Por causa do seguinte. A função max, ela vai observar todos os registros daquela tabela, vai ordenar para saber qual é o maior registro, beleza? Baseado nesse campo que eu coloquei aqui. A opção all, ele vai checar item a item dessa tabela. Então, o que ele vai fazer? Eu passei para ele o tamanho 35. Então, ele vai vir na tabela aqui, vai chegar no primeiro registro que ele tem exportado. 35 é maior que 30? É. Então, quer dizer que ele pode ser, já é maior que alguém. Então, pode ser que ele seja maior que todo mundo. Vamos ver o próximo. 35 é maior do que o segundo registro aqui? Que 35? Não. Ele é igual. Ele não é maior. Então, se não é, ele já aborta. Fala, bom, se ele não é maior que esse, então ele não é maior que todos, beleza? Então, essa condição aqui já fez com que ele interrompesse a consulta no segundo registro, tornando desnecessário ler os próximos já aqui. Se ele perdeu para um, significa que ele não atendeu a condição, beleza? E aí, a ideia de ser maior do que pelo menos um registro, segue a mesma lógica desse cara aqui. Então, eu vou comentar isso daqui, ó. E vou deixar aberto só o com sum. Que é sum e n, é a mesma coisa, tá? Vou dar um F9. Ok. Então, é maior do que pelo menos um registro? Ele retornou que sim. E vamos ver quanto que ele leu? Apenas um registro. Por que ele leu apenas um? Ele leu apenas um, porque quando ele veio comparar com o primeiro registro da tabela, 35, é maior do que 30? É. Então, ele já é maior que pelo menos um. Ou seja, não tem mais necessidade de pesquisar todos os registros, tá? Então, no quesito performance, essa situação aqui, tá? Essas duas situações aqui, com ao e com sum, já foram mais performáticas do que usar com max. No caso aqui, por exemplo, o equivalente ao operador ao seria usar o max do C tamanho. O equivalente ao maior que a operador n é o mesmo que usar min, a função min dentro desse mesmo campo, tá? Porque se ele é maior do que o primeiro registro, então pronto. Se ele é maior do que o menor, então já é maior que pelo menos algum, beleza? Portanto, só que assim, ele teria o mesmo resultado aqui que esse max. Então, qual que é a ideia aqui? Existe como melhorar esse max de alguma forma? E foi isso que eu respondi para o André. Eu falei, cara, tanto um quanto o outro pode ser mais performático. Tanto usando o all, quanto usando o max. Depende de como que o seu banco de dados está configurado. Então, assim, só relembrando. Eu vou tirar o sum aqui, porque já é outra situação. E vou deixar só esses dois aqui. E vou tirar, vou comentar o max. E vou deixar o com all, tá? Vamos relembrar. Ele leu dois registros, certo? Os dois ele leu não indexados. Agora, vamos supor, se ele tivesse na tabela calçada, eu lembro que eu falei o tamanho 35. Se eu tivesse falado para ele o tamanho 60, ele ia ler o primeiro, ele ia ler o segundo, ele ia ler o terceiro, ia ler o quarto, até que quando ele chegar no quarto, ele ia interromper. Então, ele ia ler até o ponto que ele encontrasse um registro que impedisse a condição dele. Agora, se ele fosse realmente maior que todos, ele ia ler todos os registros, tá? Então, isso significa que se eu der um F9 aqui, ó, e pegar assim, tamanho 70, ok? Ele vai ter que ler todos os registros da tabela, tá? Porque ele é maior que todos. Consequentemente, ele vai ter que comparar um a um e isso vai deixar de ser performático, tá? Naquele exemplo de tamanho 35, ele foi melhor, mas foi só por coincidência, tá? E a gente não pode trabalhar com coincidência. Então, olha só, usando a outra opção, que é com max, aí a gente tem como trabalhar essa opção para que ela fique mais performática. Lembrando, do F9 aqui, ele comparou com todos, certo? Porque a função max varreu todos os registros e fez a ordenação dos campos para chegar no maior tamanho e, tendo o maior tamanho, só depois ele vai comparar com esse cara aqui, beleza? Então, aqui é que está o gargalo. Aqui ele fez a leitura de todos os registros. Então, veja bem, se eu preciso ler o maior registro desse banco, eu tenho uma coisa que eu posso fazer. Eu posso indexar essa coluna aqui para que ele tenha facilidade de encontrar o maior tamanho. Como que a gente pode indexar isso daqui? Qual seria o jeito certo de indexar aqui? Vou abrir aqui a tabela calçada, vou vir aqui nos índices, e aqui nos índices eu vou dar uma setinha para baixo, vou escolher, posso digitar ou posso escolher o campo tamanho, certo? E, se eu escolher essa opção aqui, sorting, que é a ordenação ascending ou descending, nesse caso eu vou escolher descending, porque, o que eu vou estar fazendo? Eu estou falando para que o banco de dados tenha um índice considerando o campo tamanho em ordem decrescente. O ordem decrescente é do maior para o menor. Portanto, se eu usar uma função max, ele vai observar somente o primeiro registro desse índice aqui, baseado nesse índice, para ele encontrar o maior tamanho, concorda? Porque se o tamanho está ordenado em ordem decrescente, ele já consegue encontrar esse primeiro registro com facilidade. Vamos fazer o teste aqui, vou dar um raio, só para confirmar esse índice. Ele já calculou aqui, mas só para garantir, eu vou recalcular. E aí, vamos vir aqui no select, e vou dar um F9 de novo, com a mesma situação, mesmo tamanho, tá? 70, posso usar o 35 também, não tem problema. Vou dar um ok, e vou vir na performance. Olha só, ele leu um registro. Lembrando, aqui na tabela calçado, agora ele tem um índice que faz isso daqui, ó. Ele sabe quais são os maiores registros por conta desse índice, ele tem facilidade de encontrar isso por conta do índice. Então, quando você usa a função max, ele fala assim, bom, é para pegar o maior, eu tenho um índice aqui que me fala qual que é o maior. Então, eu vou pegar só o primeiro registro, que eu sei que esse aqui é o maior. Porque o índice, o banco de dados já fez esse trabalho de organizar, por causa do índice que eu programei, de forma que facilite essa pesquisa. Portanto, nesse caso aqui, nessa situação, nesse exemplo que eu passei, foi mais vantajoso usar a função max, combinado com a criação do índice, tá? Sem a criação do índice, é mais vantajoso usar com all, porque você tem a possibilidade de ler menos registro do que o max. Max, sem índice, ele vai usar, ele vai fazer leituras de todos os registros da tabela, sempre. O all, ele vai fazer somente as leituras necessárias até ele chegar a uma conclusão, tá? Então, se você usar o max combinado com o índice decrescente em cima do campo que você está colocando dentro do max, aí fica bem melhor. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo breve, porém, é uma coisa interessante pra gente discutir, porque, cara, performance, na verdade, o que o seu cliente quer? Velocidade. Se o seu cliente está com fila no caixa, você precisa trabalhar velocidade. Velocidade, velocidade, velocidade. Então, velocidade nunca é demais a gente falar em como melhorar a performance do banco. Beleza? Gostou do vídeo, dá um like, que é muito importante pra eu saber se você está gostando dos conteúdos. e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. O equivalente ao all... Au all? Au all?